Música Plenário lotado e expectativa durante a votação. É mais um dia de julgamentos no STJ. Enquanto os ministros se concentram nos tribunais, outra turma aqui na redação do jornalismo corre para escrever as reportagens e falar sobre as decisões. Não demora muito, a informação logo está na telinha. Olá, no programa desta semana. O STJ Cidadão é transmitido pela TV Justiça e está no ar desde 2008. O programa semanal mostra as principais decisões da corte e o que essas mudanças podem provocar na vida das pessoas. O campeão de audiência é o professor Toguinha, que explica alguns termos jurídicos de maneira bem descontraída. Parece mais difícil do que é. A palavra vem do latim e se refere ao credor que age de boa fé no caso de recebimento de dívida que não é dele. Democratizar o acesso à informação. Essa é uma das principais metas do STJ Cidadão, que agora ganhou mais uma ferramenta de trabalho. Você que está acostumado a ver a gente aqui na telinha, também vai poder acompanhar tudo pelo computador. O canal do STJ no YouTube já está no ar, com 240 vídeos e mais 16 horas de programação. É só digitar www.youtube.com barra STJ Notícias. Nós esperamos que o STJ Cidadão no YouTube facilite a navegação dos internautas. O programa foi todo fatiado em vídeos. Então, a pessoa, ao invés de assistir 30 minutos de programa, ela vai clicar na matéria de seu interesse. A ideia é que todas as reportagens exibidas no programa sejam postadas na rede, mas com tempo reduzido. E não pensem que ele ficou de fora. O professor Toguinha também está online. A vantagem é que ele vai poder ver quando ele tiver interesse. A qualquer momento, ele estando em um computador ou com um celular, com acesso à internet, ele pode ir no site do STJ e ter acesso a toda a programação. O novo formato vai possibilitar ao internauta usar outras ferramentas digitais para assistir o melhor das nossas reportagens. Ele vai poder, quando ele fizer uma pesquisa no YouTube sobre algum assunto que ele tenha interesse, ele vai poder achar essas matérias diretamente no YouTube e também no Facebook, que a gente já colocava. O internauta ainda pode deixar um comentário e também avaliar o que assistiu. Para a coordenadora de TV do STJ, a migração dos programas da telinha para a internet deve garantir uma maior interatividade com o público. Vai enriquecer o nosso trabalho, trazendo aí a opinião dos internautas sobre o que pensam em relação ao STJ Cidadão. Então, está esperando o quê? Digite aí www.youtube.com.br STJ Notícias. 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 STJ Notícias.